Tipos de pessoas nas férias O que estuda Essas férias eu vou aproveitar muito pra estudar Ó teu café, bebe O que sai com os amigos O que vai na praia Nesse caso, a praia que eu estou é na beira de um rio, já que eu moro longe do mar Lucy vai dar um mergulho na água, vai Encontrei um ser aqui na praia Meu Deus O que não gosta de sair Oi amiga Vamos sair hoje? Não, não posso, minha mãe não deixa Mas você mora sozinha É O que fica limpando a casa Ah, queria estar na praia, não aguento mais lavar essa louça Tu tá de brincadeira, né? É que tu já tá lavando a louça, tu pode lavar meu prato, né? Tu tá me sentindo cair de palhaço, né? Desculpa 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 Oh!